Eu vou apresentar de novo, já foi. Agora é a hora das excluídas, entendeu? As que não conseguiram entrar no repertório. As que não conseguiram entrar no repertório, tadinhos, ficaram em flor. Mas que deu dor no coração, no médio, tiraram. Né, deu dor, assim, no coração, no cantar. Essa aqui a gente não tocou em nenhum show ainda. Essa aqui, essa aqui é só pra vocês. Pera só um pouquinho, peraí que ele vai conversar de novo, vai. Então, essa aqui é só pra vocês. Ah, eu tô cantando a música errada. É, agora eu já toquei. Olha que a gente já tocou ainda. É sem ensaio, galera. Não é começar essa música, então eu tô mostrando a música. Eu te conheci Foi tão bom pra mim Ajuda a velhinha aí, vai, por favor. E eu sei por que razão Eu fui lidando assim Perto de você Minha timidez Me calava sem abrir Vontade de dizer Meu primeiro amor O meu coração O meu coração O meu coração Bate com você Venha me fazer beber o medo Estou te amando Me abraça Me ensina a te amar Pegue em minha mão Saiba tudo o que eu estou sentindo É o meu primeiro amor Muito bom Desculpa aí que é bem Eu não consegui lembrar o começo da música Muito certo, por favor Isso a gente passou lá no calarinho São poucas São poucas, pelo meu coração Mas a gente Sim, tem que ser